Olá pessoas, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, eu sou Priscila e vou mostrar para vocês hoje um pouquinho da cidade onde a gente está morando, a cidade de Oppenheimer, na Alemanha, é uma cidade pequena, então você vai conhecer como é morar em uma cidade pequena, o que é que tem em uma cidade pequena e é isso aí. E essa é a avenida principal dessa pequena cidade que a gente vai mostrar para vocês, muitos carros passam por aqui e já no começo da cidade, aqui é o começo ou a saída, que dá para outras cidades vizinhas, que são bem pequenas, e já no começo você tem um posto de gasolina, logo ali atrás a gente vai passar mais perto, tem uma igreja e vamos lá. Então, essa cidade tem em média 4 mil habitantes a 5 mil, então é uma cidade bem pequena e essa avenida principal que vocês estão vendo, ela tem basicamente 1km de extensão, vocês veem que é pequenininha mesmo. E aí tem várias subidas assim, que dão para casas, as casas não ficam necessariamente na avenida, mas elas tem umas ruas que sobem, descem e nessa avenida principal tem basicamente esse posto e... A loja de tecido, vocês podem ver aqui, tem muito desse tipo de correio, bem antigão, as construções também são bem antigas, tem a loja de bike, né? O céu está assim, azulzão, apesar de serem umas 6, 7 horas da noite, e estamos na primavera, nessa época que estou gravando agora. E essa é a igreja evangélica, também tem uma igreja católica, aqui pertinho, só que fica uma subida para lá. Só que nessa avenida principal tem essa igreja evangélica, e aí a gente segue, que a gente vai encontrar alguns bares e restaurantes logo. E antes de chegar nos restaurantes, temos aqui uma farmácia, né? Então na avenida você já contou aí, um posto de gasolina, já contou a igreja, a loja de bicicleta, porque muita gente anda de bicicleta por aqui, principalmente em dias ensalarados. Uma farmácia e restaurantes logo ali. Ah, e não podia faltar, perto dos restaurantes, uma casinha dessa da DHL Lotto, que é onde as pessoas postam suas correspondências. Então caminhando por aqui, a gente vê várias lozinhas, e na cidade tem árabe, tem comida italiana, tem vários tipos. E eu não podia deixar de filmar as flores, são várias flores que temos aqui na cidade, vários tipos, é um colorido bem grande. E a gente vai descer por aqui, que é onde a gente vai para a prefeitura da cidade, que é um dos pontos turísticos de Open Village, que é onde a gente está filmando. E perto aqui da prefeitura, vai ser comum encontrar hotéis do tipo esse, pousadas, bem bonita. E ali já dá para ver no prédio da prefeitura, que passa por aqui o rio, que corta a cidade, e eles colocam essa fonte, fica bem bonita. Vamos ver por outro ângulo agora. Por outro ângulo a gente tem, de um lado a pousada, que é estacionamento, garagem, e ali a fonte. Vocês conseguem ver o arco-íris? Eu acho a coisa mais linda. O nome da prefeitura aqui, eles chamam de Rataus. E aqui a entrada, não está aberta agora mesmo, esse prédio aqui. Cada cidade vai ter uma prefeitura diferente, um horário de funcionamento diferente, mas todos têm site, tem tudo explicando. E às vezes aqui ficam uns patinhas. Bem bonito aqui. Daí perto da prefeitura, vai ter um parquinho para as crianças ali escondidinhas. E tem também uma área para o pessoal caminhar, correr, vai ajudar para andar até aquela parte que tem mata. E tem um mapa para mostrar um pouco mais da cidade de Open Valley. E o parque é basicamente isso, gente. Bem pequeno, tem uma área verde legal, bonita. Mas logo ali na frente já é aquela avenida principal que a gente estava. Para vocês verem como tudo é pertinho. Nessa cidade tem essa TV, só que eu ainda não consegui. Na verdade a gente não tem TV, por isso que ainda não viu. Então, não sei se funciona ou não, né, essa estação de TV. Mas existe e... Vale barulho, né? Passa carro, caminhão. Para lá em frente, onde a gente está seguindo agora... Olha mais flores. Tem outra cidade, várias cidades. Tem essa loja também de atividade que eu nunca vi aberta. Às vezes ela abre essa cortina, mas nunca vi aberta. Tem um ônibus que cruza aqui a cidade. Esse ônibus vai, eu acho que em 3, 4 cidades. Tem uma costureira. Tem que ter costureira, né? Isso aqui é uma... Isso é uma pousada. E tem muitos restaurantes, assim, ó. Guarabes, italianos, como eu já mostrei para vocês. E tem também uma padaria. Ah, antes de mostrar a padaria, eu vou mostrar isso para vocês. Eu acho super interessante. Isso aqui são produtos basicamente orgânicos. E eu não sei qual a frequência que eles trocam, mas aqui tem vários produtinhas, né? E a pessoa escolhe o número, paga e pega, né? E o conceito de padaria que eles têm aqui é mais como a gente conhece café no Brasil. Tem aqui uma padaria, mas não vende, assim, somente o ponto que a gente conhece no Brasil. Vende várias outras especialidades. É basicamente muito café mesmo. E para concluir a cidade, andamos já à extensão dela toda. A cidade acaba exatamente onde está aquele carrinho azul que vocês estão vendo. O carrinho da direita. Mas tem o castelinho lá em cima. E tem o supermercado. Então, essa foi a cidade. Nadal 360 aqui. A gente veio daquela direção lá. E acabamos exatamente aqui. Então, é isso. Da cidade de Open Bayon. Ah, já ia esquecendo. Ali atrás passa o trem. Só que, quando você entra mesmo em algumas ruas da cidade, é possível você encontrar muito a natureza. Olha só, aquele rio que eu falei para vocês. O rio Mu, que corta a cidade. Tem ali os patinhas descansando. E aqui o campo é enorme. E lindo ao mesmo tempo. Muito bonito. Aqui, o pessoal vem de bike. Tem um carinho que vem de bike ali. Passa até carro aqui. E ali atrás é onde passa o trem. Daqui da cidade que vem para a cidade de Open Bayon. Vem do centro, de Stuttgart. Vai para outros lugares. E o pessoal percorre grandes distâncias de bike. E aqui é assim, bem tranquilinho. Tem gente que mora ali atrás. Mas eu vou tentar mostrar para vocês mais pertinho essa natureza. Mas é linda, né? A gente tentou subir aqui no lugar para mostrar para vocês mais ou menos a vista daqui de cima. A gente ainda não está no ponto de cima a cima. Mas dá para mais ou menos vocês verem. É legal por aqui. Chegamos onde consideramos, não o fim, né? Mas o limite. Deixa eu mostrar para vocês. Apesar, gente, aqui é só mais linda. Desculpa em aquela parte ali. Não sei se vai dar para vocês verem bem. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva também no canal e nos ajude a compartilhá-lo. E também ative as notificações para que você sempre receba as informações quando algum vídeo for lançado. Tá bom? Então aguarde mais novidades em breve. E até mais!